E afinal, War of War Ragnarok vai chegar para os PCs ou não? Não sei. Galera, vamos estar vendo esse vídeo aqui hoje. Bora lá! Como? Fala, galera! E aí, tranquilites? Quem fala é o Luiz Link. E galera, já peço para vocês aí, quem puder se inscrever no canal aí, se inscreva. E quem puder deixar o like também, deixa o like aí. Vai ser de muita ajuda aqui para a gente, beleza? É claro! Galera, vamos falar falando aqui sobre um rumor fortíssimo aí que foi falado aí essa semana. É... God of War aí, parece que vai ser anunciado agora em maio para os PCs. God of War Ragnarok. Hum, é mesmo! Sabemos aí o rumor, né? O rumor que foi feito aí pelo Bilbil Khan, né? O oráculo da PSN, hein? Já vai! Que o cara não erra nenhuma, todos os rumors que ele fala aí, tá? Ele sempre acertou, não errou nenhuma. Não errou nenhuma. É brabo! Eu queria dizer algo interessante aqui para vocês, que eu acabei vendo. Se ele está falando, galera, vai chegar para os PCs agora em maio. Meu, é praticamente 99% que vai realmente ser anunciado em maio. Tá? Vai ser anunciado em maio. Eu queria trazer um negócio interessante aqui para vocês, que eu acabei vendo. Aqui no site Adrenalina, a gente pode ver que está escrito, né? O título da notícia, tá? God of War Ragnarok para PC não chegará antes do início de 2025. Ué? O Insider que acertou sobre o anúncio de Ghost of Tsushima para PC, disse que God of War Ragnarok pode chegar em 2025. Como assim, velho? A data foi dia 20 de março de 2024, né? Dia 20. O próprio cara que acertou a chegada de Ghost of Tsushima para os PCs aí, ele falou que o rumor aí, o Ragnarok não chegaria em 2024. Não, ele chegaria só em 2024, né? É impressionante uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, cara. O mesmo Insider que acertou sobre o anúncio de Ghost of Tsushima para o PC, disse que agora o God of War Ragnarok pode chegar aos computadores em algum momento a partir do segundo trimestre de 2025. Difícil dizer o seu palpite ou uma informação que veio das suas fontes, mas o fato é que Fortnite tem histórico de acertos, né? Só que ele, galera, só que é o seguinte, ele não tem tanta força, é igual o Bilbil Khan. Agora vamos ver no mesmo site, tá? Ele não é mais forte do que ele. O próprio oráculo da PSN, o oráculo do Playstation. É verdade. God of War Ragnarok, agora outra matéria, tá? God of War Ragnarok para PC será anunciado em maio. Humor, o mesmo leaker que acertou sobre a chegada de Horizon Forbidden West para o PC, agora aponta para God of War Ragnarok. O conhecido leaker Bilbil Khan, o que acerta tudo, quando ele fala ali, né? Quando ele acaba falando de jogos que vão ser anunciados aí na mensal da PS Plus, é essencial, ele acerta tudo. Todos os rumores, cara, ele acerta. Não adianta, o cara é zika das galáxias. Já acertou diversos rumores, afirma que agora World of War Ragnarok será próximo que o jogo de Playstation seja anunciado para o PC. Segundo ele, isso aconteceria ainda neste mês de maio, mas a data de lançamento é algo ainda desconhecido, tá? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Complementando aquela outra notícia, não sei, pode ser, não tenho certeza, vai ser anunciado para o PC, mas geralmente quando é anunciado não demora tanto para chegar no PC, né? Pelo que a gente percebe aí nos últimos jogos exclusivos da Playstation que chegou para o PC, não demorou tanto. Eu acredito que possa realmente chegar desse ano, só que ele não tem a data ainda prevista, né? Pode ser que o anúncio pode ser agora e a data pode ser, o lançamento pode ser em 2025. Agora todas as peças se encaixaram! Lembrando, gente, que agora os jogos exclusivos, de grande peso aí, vão chegar para os PCs exclusivos da Sony, né? Vai ter depois aí, com certeza, o Fest of Us 2 Remaster, né? Que vai chegar, aí o pessoal está dizendo que possa se lançar aí a segunda temporada também, né? Só para poder dar mais, aumentar mais o gás ali, né? Aumentar mais o hype. Então, galera, igual aconteceu com o Fallout, né? O Fallout aí teve um número grande de absurdos esse mês aí de vendas no Playstation por causa da série. Então, a gente vê realmente, galera, que quando os caras pegam para fazer uma obra de filme ou uma série baseada em um jogo, tá? Vão ver que vão dar lucro tanto para quem for assistir série ou os filmes, tanto para os jogos que já foram lançados. Mentira! Então é isso, gente. A gente agora, sabendo agora, a gente nos perguntamos. Qual que é o rumor verdadeiro? Eu sei! Que vai lançar em 2020. Ou a que vai lançar agora, nesse ano de 2024. Eu acredito no Bibiu Khan, mas pode ser como ele não tem data de presbisa, pode ser anunciado. Só que como ele não tem data, pode ser que seja... Pode ser que... Mas eu acho muito difícil, tá? Porque geralmente não demora tanto assim, beleza? É, tá bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que pudessem se inscrever no canal. Eu agradeço. Deixar o like aí. Eu agradeço demais também. Ajudem a gente aí batendo a meta de 4 mil horas aqui na plataforma, tá? Então, se vocês querem saber aí desse tipo de vídeo... Mas deixa rolando aí o vídeo rolando aí para a gente poder chegar nessas 4 mil horas assistidas, beleza? É isso então, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu e fui!